Distribuidora de petróleo inaugura a base de distribuição no Acre. O investimento pode gerar um acréscimo de 12 milhões de reais na arrecadação do Estado. Objetivo? Lucro. Antecipando-se ao aumento da demanda de combustível que certamente vai ocorrer quando a interoceânica e a ligação terrestre até Cruzeiro do Sul estiverem concluídas, a Equador Petróleo instala-se na capital, podendo criar uma sucursal em Cruzeiro do Sul. A rede de postos vai estar sempre bem fornecida, coisa que não... que quando tinha algum problema em Porto Velho, o primeiro local onde se cortava algum tipo de combustível era nos estados vizinhos. Então Rondona dava problema, quem sofria era o Acre. A distribuidora de combustível que registra um faturamento anual de 700 milhões de dólares o equivalente a 1 bilhão e 500 milhões de reais pretende abocanhar parte dos lucros do mercado de carros do Acre, que cresce mais que a média nacional. O mercado acriano vem crescendo de uma maneira extremamente impressionante, com índices de crescimento no consumo de combustível extremamente maior do que a média nacional e isso nos incentivou a implantar o nosso projeto aqui no estado. De acordo com os empresários, o investimento na ordem de 3 milhões de reais pode acarretar a redução de custos para os empresários locais e um acréscimo de 12 milhões de reais na arrecadação do estado. A Equador adquiriu um espaço lá e está nos planos da empresa investindo uma base lá em Cruzeiro do Sul.